Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Sou a Prorita, professora do mini grupo 2, do 6 Ciranda Cirandinha. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Cuidado, crianças, para não colocar a mão nos olhos, nariz e boca, sempre que precisar, lavar as mãos. E cuidado com a água, temos que cuidar do nosso meio ambiente, correto? Crianças, vá pronta, com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam gostando da nossa contação de histórias, das nossas vivências, né? Tenho certeza que todos estão fazendo isso com bastante carinho, com bastante amor. Não deixe de entrar na página do Instituto, de curtir, assistir as nossas videoaulas, tá certo? Que estão sendo preparadas com bastante carinho por todos os professores, coordenador, diretores. E isso é o importante. Enquanto nós não podemos estar juntos, nós vamos estar aqui com as nossas vivências, tá certo? A Pro, saudade demais. Crianças, olha só isso que a Prorita preparou para vocês. Isso daqui não é uma cidade, né? Isso daqui é um campo, é tipo de uma fazenda, com bastante animais, né? Tem galo, tem coelho, tem cachorro, tem ovelha, tem as borboletas, as flores, né? E claro que o sol. Essa história que a Prorita vai contar para vocês é uma história da grande, maravilhosa, eu tenho certeza que a família dela, com certeza conhece a Ruth Rocha, né? A Ruth Rocha, ela fez um livro e esse livro, ele é muito, é muito legal. Por quê? A criança consegue diferenciar o campo, consegue diferenciar a cidade, consegue ver novas habitações, novos habitats, né? Então, é bem interessante, ela conta essa história de uma maneira muito lúdica, de uma maneira que a criança consiga compreender e consiga tirar proveito dessa história, tá? A história que a Prorita vai contar para vocês hoje é o Rato do Campo e o Rato da Cidade, da Ruth Rocha, tá? É uma grande escritora, eu tenho certeza que já contei várias histórias para vocês da Ruth Rocha, né? Eu gosto bastante, né? Que ela consegue chegar bem próximo da criança, tá certo? Vamos lá para a nossa história? Essa história se passa um pouco na fazenda, né? E se passa também na cidade, no campo, né? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem, tá? Família e crianças. Era uma vez, uma família que morava no campo, só que não era uma família de pessoas, era uma família de ratos, ratos do campo. O rato pai era o João Ratão, a rata mãe é a Maria Rata, e os ratinhos, todos eram o rateco, o ratildo e a ratinha. Olha aqui, crianças. Eles moravam no campo, era uma família de ratos, tá? Eles viviam perto de um celeiro, cheinho de grãos, de madeira, que sempre tinham que comer. Quando era tempo de cevada, eles comiam cevada. Quando era tempo de trigo, eles comiam de trigo. Quando era tempo de centeio, eles comiam centeio. Olha aqui, a família, todas juntas, ratinho com o papai, com a mamãe, né? Uma família, ó, todos sentadinhos aqui na cadeira. Uma família de ratos, tá, crianças? Uma família diferente. Um dia, chegou de visita um primo, o Jone Raturno, para passar uns dias. Era um ratinho, granfino, que morava na cidade. Depois dos abraços, depois que os ratos do campo perguntaram pelos parentes, todos foram jantar. O jantar dos ratos do campo era muito simples. Tinha uma grande tigela de grão de bico e uma jarra de água. Olha aqui, esse é o ratão da cidade que chegou, ó. O João Raturno. Ele era o rato da cidade. Olha como que ele era diferente de gravata, todo de bengala, todo de calça social. Era bem diferente dos ratinhos do campo, né? Olha o modo dele se vestir. Era totalmente diferente. Os ratinhos do campo andavam de chartinho, de camiseta. E ele não, todo empriquitado, todo bem vestido. Vamos ver, crianças. Jone comeu muito bem, mas não parava de falar de todas as maravilhas da cidade. De todas as coisas deliciosas que havia para comer todos os dias. Lá em casa, ele dizia, domingo é dia de strogronof. Vocês já provaram? Uma delícia. Lá em casa, nós comemos queijos, rocambole, comemos gluf. Vocês já provaram? Lá em casa, nunca tomamos água. Nós gostamos mais de vinho. Não que a água não esteja ótima, mas é uma questão de hábito, não é? Você viu, eles falando para os outros primos dele, tudo que ele fazia na cidade. Que ele comia estrogonofe, comia vários tipos de queijo. E que eles não tinham o costume de beber água. Eles gostavam de tomar eravinho. Olha só, criança, se pode. E assim, dias e dias, o ratinho granfino maravilhou os seus primos com uma descrição das coisas fantásticas da cidade. Não conhecem TV? É uma máquina muito interessante. E o freezer? Não conhecem? Muito útil. Podem acreditar. Morar na cidade é uma felicidade. Quando chegou a hora do Jôni ir embora, convidou um dos seus primos para ir com ele. Jôno Ratão ficou um pouquinho pai, né? Ficou um pouquinho com medo, mas afinal pensou. Ele é um bom. É bom que o rateco, que já está grandinho, comece a conhecer as maravilhas do mundo. E permitiu que o rateco, o filho dele, fosse com o primo. Lá foi o rateco indo embora com o seu primo de carro. O João Ratão com a esposa e os irmãozinhos, tudo falando tchau para eles. Lá foi o rateco para a cidade. Logo que chegaram na casa do Grão Fino, o rato do campo ficou maravilhado. Era uma casa linda, criança. Tapetes da altura dele, cortinas de seda, luzes brilhantes que ardiam à vista. Os móveis eram tão lustrosos que o rateco poderia ver a cara dele refletida neles. E no centro da sala, a mesa, gente. Que mesa! Era uma mesa enorme com uma toalha, toda bordada e cheia de comidas. Olha só, crianças. E o rateco estava gostando da vida da cidade. Nosso ratinho quase desmaiou de emoção. O rateco, queijo de todos os tipos, jarras de vinho de todas as cores, pães de todas as qualidades. E o leite, os bolos, a tortas, a gelatina. Tremi doces. O cheiro, gente, era maravilhoso. O rateco estava maravilhado com tantos tipos de comida. Olha só, ele maravilhado, olhando aqueles tipos de comida todas diferentes do campo. O rateco quis logo subir na mesa e começar a comer. Mas o primo agarrou o rabo dele. Não é a nossa hora ainda, avisou o Johnny. Primeiro vem agentes. Comem bastante e só depois que nós podemos comer. Mas e se acabar tudo? Reclamou o rateco. Não tem perigo. Sempre sobra pra nós. Você vai ver o que é felicidade. Nossa, o rateco, ele ficou desapontado. Ele estava com muita fome. Estava com muita fome de ver todas aquelas maravilhas. Mas foi se distraindo, voltando da casa do primo, que era um buraco bem escondido atrás do rodapé. Bem escondido para que as pessoas nem desconfiassem da sua presença. Os ratinhos ficavam espiando enquanto agentes foram chegando e foram sentando em volta da mesa. E foram comendo todas aquelas delicias. aquelas deliciosas comidas. Depois de um tempo enorme, o rateco parecia uma eternidade. Parecia uma eternidade. As pessoas comeram, 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 comeram. E as pessoas ficavam levantando, se despediram. E finalmente todas as pessoas foram embora. E eles lá dentro do buraquinho, esperando as pessoas irem embora. Quando a sala ficou vazia e já não se ouvia nenhum barulho, o Johnny avisou que já estava na hora. Mas muito cuidado, recomendou. Nessa casa mora um gato que vive louquinho para apanhar rato. Não faça barulho, que também tem gente com vassoura, doidinha para nos bater. Não derrame nada que eles desconfiem que é ratos na casa. Amanhã a casa inteira vai estar cheia de ratoeiras. Então, com muito cuidado, os dois primos subiram na mesa e começaram a provar aqueles pratos deliciosos. De repente, as luzes se acenderam e entrou uma gente com um horroroso gato no colo. Os dois nem esperaram para ver o que a dupla ia fazer. Saíram disparados e se esconderam no buraco. Mais uma vez, saíram todos os nossos amigos. Mais uma vez, saíram o gato e aquela pessoa. Aí eles subiram novamente na mesa. Mas todas as vezes que eles chegavam junto da comida, aparecia uma pessoa. Aparecia o gato, ouvia-se um barulhão de um caminhão ou de uma motocicleta. E eles tinham que se esconder bem depressa. Olha aqui o gato, querendo pegar os dois ratos. De madrugada, o rateco já estava muito cansado. A comida aqui são boas, primo, ele disse. Mas aqui a gente morre cedo do coração. Mas que crepe suzepe, exclamou o Johnny. Que vinho branco, você ainda não viu nada. Não quero ver, exclamou o rateco. Vou arrumar a minha malinha e voltar para o campo. Lá a vida não é chique, mas eu vivo muito mais feliz. Ele falou para o primo dele que não adiantava a vida na cidade. Tinha aquelas comidas gostosas. Aquela casa linda e maravilhosa. Mas aquilo ali não era vida. Eles viviam com medo. Vivem correndo. Já pensou se o rato pega eles. O rato querendo correr atrás dele. As pessoas querendo fazer ratoeira. Querendo bater neles com vassoura. Aí o rateco viu que aquilo não era vida. Aquilo não. Aquilo não era felicidade. Ficar esperando as pessoas comerem para eles poderem comerem. E mesmo assim passando o perico. Aí o rateco arrumou a malinha a dente. Gente, ó. Ele indo embora. Voltando para o campo novamente. E o Johnny ficou olhando ele ir embora. Aí o que aconteceu? Nunca mais o rateco voltou à cidade. Mas o Johnny todos os anos vai passar as férias no campo. Não sei não. Mas acho que ele precisa descansar de tanta felicidade. Entendeu? Vocês entenderam, criança? Às vezes nós vivemos assim no lugar. Mas é muito, muito mais. Nós somos muito mais felizes na casa nossa. Então essa historinha da Ruth Rocha mostra o rato do campo e o rato da cidade, né? E mostra para as pessoas como que é importante nós gostarmos dos nossos lugares. Da nossa casa, das pessoas que vivem com nós. Às vezes o que adianta? Nós saímos de um lugar que não é nosso e para outro lugar. Chegar lá nós não somos felizes. Então esse livro da Ruth Rocha, ele ensina muito isso, tá? O respeito para a nossa moradia, o respeito com a nossa... É importante nós gostarmos de vivermos o lugar que nós vivemos, entendeu? Esse livro da Ruth Rocha, ele ensina isso para nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da história do rato do campo e do rato da cidade, tá bom? A Pro vai ficando por aqui. Até amanhã na nossa próxima videoaula, tá bom? Um beijo da Pro Rita. Um beijo da Pro Rita.